Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira na área, mais um lote de móveis aí finalizado com sucesso essa linda mesa aqui em madeira maciça, muito bacana com cadeiras Ana Maria ou Ana Rickman como alguns aí preferem o acabamento mais para o embuia, puxado para o embuia a cor dela, toda em madeira de demolição, ficou muito bonita essa mesa em específico ela tem 2,5 metros de comprimento por 90 centímetros de largura valendo lembrar que a gente faz qualquer modelo de mesa, qualquer medida, se você quer uma mesa quadrada, retangular é só entrar em contato conosco, vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo se você ainda não nos acompanha lá no nosso canal do Youtube, entra lá, dá aquela força, se inscreve no canal ativa o sininho para ficar por dentro das novidades em primeira mão, beleza? a gente produz também mesa redonda com tampo giratório igual essa aqui, também o cliente preferiu cadeira Ana Maria valendo lembrar que as duas já foram vendidas, tá pessoal? esse tipo de produto não para em estoque, tudo que a gente produz a gente vende, por quê? porque é qualidade excepcional, móveis que duram aí a vida inteira, passam de geração para geração valendo lembrar que quem comprar também, vou estar dando de brinde aí, os pezinhos ali, se você quer que não caia água não deixe cair água no pé da sua madeira, a gente vai, manda com o pezinho, se você não quiser a gente manda sem, tá? mas no caso desse cliente específico aqui, ele solicitou que a gente colocasse aqueles pezinhos ali, tá vendo? beleza pessoal? então deixa seus comentários aí o que você achou da qualidade desse móvel específico se você quer conhecer o nosso trabalho pessoalmente, quer ver aqui nossa linha de produção, os móveis que a gente produz no dia a dia entra em contato comigo aqui e vem fazer uma visita com a gente que eu tenho certeza que você vai encontrar o móvel que você precisa, tá? valendo lembrar que a gente produz todo tipo de móvel personalizado se você quer produzir um armário, se você quer produzir uma treliche se você quer produzir uma bicama se você pensou, a gente realiza, tá? então arroba seu móvel de madeira no Instagram segue a gente aí em todas as redes sociais, beleza? obrigado a todos que nos acompanham e até a próxima, grande abraço!